Olá pessoal, eu sou a Fabiana Alandim, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui, gente, pra abrir o iPhone 12 Pro Max! Tudo isso? Tô aqui com a Polly, comigo, que sou a irmã dela, a Polly Alandim, tô vendo a Alandim. A Polly fez dois vídeos no canal dela, gente, comprando o iPhone 12 no site, tá pra venda. E o outro indo pegar o iPhone 12, que no caso foi hoje, alguns minutos atrás. Isso, então a gente fica em casa e já vamos abrir, porque a gente tá muito ansiosa. E siga o meu pão no YouTube, Polly Alandim. Sim, Polly Alandim. E me siga no TikTok, gente, por favor, gente, olha, eu vou explicar. Por favor, me siga. Ela vai falar que ela tá flopada. Eu tô muito flopada no TikTok. Então se você for lá comentar, vem pelo seu vídeo abrindo o iPhone 12, eu vou pedir o seu comentário. Yes! E também estalcar algumas pessoas, né? É, eu fiz estalcar algumas pessoas também. E a gente grava vídeo, gente, abrindo, fazendo unboxing de iPhones. Desde o iPhone 7 Plus vermelho. Olha, gente! Olha que lindo! Na realidade, eu acho que eu fiz até o unboxing do meu iPhone 6. É, só que naquela época não tinha celular. É, a Fábio tinha 7 anos, ela ainda não tinha celular. Então eu fiz o unboxing do meu iPhone 6 S Plus rosa. Eu lembro de todos os celulares que eu já tinha. Eu lembro também. E aí, logo em seguida, o seu primeiro celular foi o iPhone 7 Plus vermelho. E foi um vídeo que estourou muito, todo mundo adorou, a gente fez nas duas. E aí depois a gente comprou o X, o XS, o Onze, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos comprando. E toda vez a gente faz junto e para o seu canal, né? Sim! Então, gente, me siga no TikTok. Vou fazer lá, Fabiana Landin' Underline. Me siga no Instagram também, Fabiana Landin' Underline. Me apoia também. Fabiana Landin' Underline, que é a mesma coisa no TikTok, Fabiana Landin' Underline. E, gente, vamos conversar? Eu tô muito ansiosa. Olha, muita gente sabe que esse ano a Apple não tá vindo com tomada, né? Com a tomada, é. Tá vindo só o cabo e o celular. E aí eles explicaram o que é, por quê? Se eles colocassem tudo que geralmente vem, que é o fone, a tomada, blá, 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 ia ficar muito caro e eles não queriam deixar o iPhone muito caro. Isso. Então, para ficar o mesmo preço, eles tiraram um monte de coisa. Tipo, o mesmo preço do ano passado, no caso. É, o mesmo preço do ano passado, que era R$1.100 o primeiro, de 64 dicas. É. Agora R$288. E o do... enfim. Para ficar, tipo, em torno de R$1.100, R$1.100, eles tiraram algumas coisas do iPhone. Isso. Fone e cabo. Não. Fone e a tomada. Ah, é. A boba. Então... E a gente teve que comprar a tomada, olha. Pega aqui a tomada. A gente comprou. Foi R$20,00 de cada. Olha. Que é aquela que coloca na tomada. Vamos abrir? Vamos abrir, vai. É um plug que eles falam. Agora todo ano vai ter um box do iPhone e do tomada. É. E, galera, por que que vocês estão comprando iPhone novo se vocês têm um 11 Pro Max? Então, nós trabalhamos com o YouTube. Nós trabalhamos com o celular. O celular é a nossa principal ferramenta de trabalho. Que nem todo mundo, toda profissão tem a sua ferramenta de trabalho. A nossa única ferramenta de trabalho é o celular e o computador. A gente não usa câmera. A gente não tem câmera. A nossa câmera pra gravar vídeo é o celular, que é, inclusive, que a Fábio tá usando agora pra gravar. Então, a gente tem que investir, sim, em câmera e computador. São as duas coisas que a gente investe. O nosso computador é da Apple também. Não é, tipo, o melhor do mundo, caríssimo. Porque esses computadores chiqueresmos. É um computador portátil, né? Um notebook que seja fácil de levar. E um bom. Mesma coisa o celular. Tem que ser sempre o melhor. E, além do mais, o 11, o da Fábio vai ficar pra mim, que sou a mãe dela. E o da Poli, ela vendeu. Eu vendi pro meu tio. Então, ela só teve que completar o valor, né? É, que foi mixaria. Porque eu vendi o meu telefone, que ainda é novo, né? Sem um ano de uso. Eu vendi e aí só enterei o valor. Então, olha, a gente... Vou tirar um pouquinho. É o mesmo ano do ano passado. É. E eles mudaram ano passado também. Não é mais USB. Agora é essa entradinha que se chama USB-C. Desde o ano passado. É, USB-C. Tá, vamos deixar aqui, porque é agora. Ai, 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 ai. Ah, outra coisa. O meu iPhone 11 era branco. Ano passado. Prata. E o da Fábio era o... Dourado. Então, esse ano... Qual será? Esse ano, até nem lembro qual vlog, a gente tava conversando sobre isso. A Fábio queria ainda o dourado. Deixa ela escolher. Eu deixei ela escolher. Faz uns três anos que ela escolhe a cor que ela quer. Aí eu fico com o que sobra. E aí, ela queria o dourado de novo. Aí eu falei, Fábio, o celular já é quase igual. As câmeras. Se você pegar o dourado, vai ser quase a mesma coisa. Pega um diferente. Aí ela pegou um diferente e ela quis o... Praça. E aí o que sobrou pra mim foi o... Dourado. Eu vou ter querido. É pra mim... Eu realmente... Pra mim tanto faz, porque eu não fico olhando muito atrás. Então, eu deixo ela escolher. Mas eu dei a dica dela pra ela não pegar a mesma cor. E olha só, gente. A caixa, ela é menorzinha assim. Mas ela é mais cumpridona. Porque o celular é mais grande. O celular em si é mais grande. Tipo assim, elas tão querendo dizer que a capa... Ela é mais baixa. Antes era assim. Antes era assim. Isso. Isso. Agora é assim. Cortaram na metade. Vamos mostrar, ó. A foto é igual, só que a minha amarela. A amarelinha da Fábio. A minha azul. E aí, aqui tem uma maçã. É, uma maçã. Ah, a sua é dourada e a minha é prática. É, e aqui tem outra maçã. E aqui tem esse papelzinho. E aqui tá escrito iPhone. Acertou. Ai, tô ansiosa. Tô muito feliz, gente, que a gente conseguiu realizar mais uma. Gente, é muito legal. Sério, segura. Vamos abrir, então. Ai, o suporte é muito legal. Ó, sempre tem um pedacinho mais fácil de abrir, ó. Ah, ASMR. Olha, mãe. Vem essa aqui. Olha, olha o meu. Aham, o meu também. Eu tava com medo de cair. Vamos abrir junto, vai, devagar. 3, 2, 1 e... Ele tem menos pressão, né? É. Meu Deus! Gente, a câmera é mais grossa. Gente, olha o tamanho disso aqui. Deixa eu ver. Meu Deus. A elevação, tem tipo, tem uma elevação daqui pra cá. E daqui pra cá. E daqui pra cá. E aqui tem uma coisinha preta, mas grandona, ó. Será que ela deixa algum senso? Gente, é muito grosso. A capinha tem que ser muito grossa. Nossa! Meu Deus, vamos ver. A gente pegou uma capinha. Ó, a gente comprou a capinha. Mas eu vou contar. Ano passado, conta você, vai. A gente comprou. Ano passado, eu comprei. É que a gente faz assim, ó. Um ano eu compro, um ano eu compro. E aí, ano passado, a gente comprou da Apple. Que foi 50 dólares. É muito caro. Só que aquela capinha, eu talvez seja igual essa. Não sei. Não, essa é uma... Mas é muito dura, gente. É muito dura. Você coloca, demora muito tempo pra você conseguir tirar. E quando você tira, dá quase uma riscadinha no celular de tão dura que ela é. E quase o seu celular vovo. Aí, a gente falou assim, esse ano a gente não vai comprar a capinha da Apple, um, porque é cara. Dois, porque a gente achou meio ruim. É, então... Aí, a gente comprou no Amazon essa capinha aqui mesmo. Quantos foi? Foi 10 anos. Foi. As duas. Mas, eu falei pra Fábio se ela queria a original, que eu ia comprar. E ela disse que não queria, né? Não, é tudo mais, gente, capinha. Eu falei que ela não queria porque ela não gostou. Então, eu comprei essas aqui, que foram 10 dólares as duas. Mas, algum dia, quem sabe, eu dou de presente pra ela uma original, né, Fábio? Colorida. Então, na verdade, a da Apple, o defeito dela é que ela é dura na hora de colocar e tirar. A transparente, porque a gente queria transparente e não queria colorida. Isso. A transparente era dura. Não era molinha. Essa aqui é mais molinha, ó. A outra era, tipo, dura de plástico mesmo. É, mas vamos abrir o nosso. Ai, vamos lá. Gente, olha, agora é um papel aqui, ó. Antes era uma película. Vamos ver. Que lindo. Olha isso. Nossa, tá até escrito aqui, aonde que é o botão de desligar. E é muito quadrado, gente. Olha isso. Deixa eu tirar aqui, ó. Meu Deus. Gente, é muito perfeito. Ele é muito, tipo, gostosinho, gente. Ele é meio quadrado, olha. Cara, ele parece o iPhone 4. Deixa eu dar um close em cada um. Esse é o da Fábio, olha. Vai virando, Fábio. Olha, gente. O que que é isso? Deixa limpezinho, Fábio. Agora vira de todos os lados. E agora eu vou dar um close de não dar porra. Ai, que medo de bater no céu. Vamos colocar a capinha, que eu tô com muito medo disso cair. Ai, eu quero usar só uns minutinhos aí. Vou até tirar meu anel pra não arranhar. Fica, pode colocar assim, se você quiser. Eu vou colocar só aqui. Vamos dar o hello? Vamos dar o hello? Ai, é o hello. Ai, meu Deus. Rápido. Pai. Vocês ligaram junto? Aham. Gente, gente. Já tá pegada. Hello. Hello. Olá. Olá. Gente, que lindo. Ele é muito grande. Nossa, olha isso, gente. Ele é enorme. Ele é muito grande. Nossa, ele é muito lindo. Sério, olha aqui atrás. Ele... Esse aqui não é prato, é branco. É branco. É. Vamos agora pegar aqui, ó. Quer trocar? Tá novo ainda? Deixa eu ver. Não. Não quer. Não, certeza? Aham. Olha que lindo. O meu é muito lindo. Nossa, o seu é muito perfeito. Uhum. Sério. Os dois são. Acho que eu devia ter deixado você ficar com o dourado. Aham. Não, mas os dois estão boninhos. Deixa eu mostrar de pertinho aqui os dois. Não. Então, vamos ver, olha, gente. Aqui vem... Será que tem a maçã? Tem um negocinho. Ah, tem a maçã. Tá. Isso aqui é só as expressões, né? Isso aqui é o... Fala a verdade. Vocês nunca usam essa maçã. Não. A gente tem uma coleção de maçã aqui em casa. E o cabinho... A gente usava quando a gente tinha um computador que não era da Apple, daí a gente colocava pra ver que era da Apple. A gente colava a nossa maçã atrás do corredor pra dizer que era a Mac. Ah. E daí o cabo? Que pequenininho que ele era. Ah, não, não. Tá certo. É o meu nome. Galera, se inscreve no canal porque todo ano a gente grava vídeo. Porque todo ano a gente grava vídeo de iPhone. Eu vou gravar muito vídeo aqui no canal. Eu posso mostrar as novidades do iPhone. Cadê meu celular? Você é maluco, é? Ah, tá ali que surdo. Gente. Então se inscreve, por favor, no canal e também me segue no TikTok que eu tô muito fofaada. A Fabi grava muito vídeo legal aqui. Isso. Eu acho que você pode até gravar as novidades do novo iOS. Aham. Que o iOS 14. Eu posso fazer um vídeo arrumando. Estou mostrando seus aplicativos. Eu posso fazer também, então se inscreve no meu canal. E esse é o nosso celular novo. Tcharam! Vou colocar no celular. Vou colocar no celular. Vou colocar no celular. Vou colocar no celular. Essa capela também não é das melhores, não, viu? Mas é o que temos pra hoje, gente. E a câmera fica aparecendo pra fora, ó. Tem que ser uma mais grossa ainda. Ih, ih. É muito lindo. Nossa, cara perfeita. Olha isso. Vamos tirar uma foto da frente do espelho. Vamos? Vamos. Tá, então vamos agora arrumar, vai. É, já foi arrumar, mas ele demora um pouco pra arrumar, então vamos... Você vai começar arrumando? Ó, eu vou colocar em inglês, como é o inglês. Ó, elas estão colocando o Face ID, né? Tipo a digital ali do celular delas. Quando elas abrirem ali a tela, que vê a cara delas, ele já abre. É isso, né? Uhum. Uhum. E eu vou colocar no mesmo acerto. Mas o dela é de 4, o meu é de 8. Tá pronto o nosso celular. Configuramos já, olha só, gente. Põe o do lado do outro. Isso. O meu já tá com os meus aplicativos. O meu também, só que o meu está instalando de novo, ó. Tipo, tá esperando. Mas tá do jeito que tava antes? Aham. Eu tirei aquelas abas pra colocar tudo de mim. O meu eu gosto assim, bagunçado. Eu já sei a ordem que tá as coisas tudo aqui, ó. É. Meu, gente. Então, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Me sigam no TikTok. A gente tá muito feliz de ter comprado mais um instrumento de trabalho, né, Fabi? Sim, gente. Eu quero agradecer a todos vocês, nossos seguidores. Porque, gente, repetido. A gente só tem esses ex-celulares aqui. Porque é o nosso instrumento de trabalho. É tipo um dentista que precisa daquelas coisas de dente. O piloto precisa de um avião. Exatamente. E a gente queria agradecer vocês, nossos seguidores. Porque também, se não fossem nossos seguidores, a gente não teria tantos seguidores. E a gente também não teria esse trabalho. Então, a gente quer agradecer a vocês. Um beijo. Um beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.